Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Rogério Rodrigues e hoje eu vou resolver o desafio com vocês sobre a parte de web, utilizando o C Sharp, utilizando o .NET. Antes de me apresentar, eu sou professor aqui na Let's Code, eu tenho com foco o desenvolvimento, com C Sharp, com .NET, a parte de DevOps, que eu atuo bastante. Também sou professor universitário. Eu atuo profissionalmente, fora da Let's Code, também atuo na Microsoft. Sou Cloud Solution Architect na Microsoft, onde meu foco lá é a engenharia, utilizando processos em DevOps, utilizando bastante cloud, tudo que a gente pode levar para o ambiente cloud. Hoje, então, é o que eu venho atuando no meu dia a dia aí na Microsoft. E aí, como proposta de hoje, como ideia, nós vamos resolver o desafio que eu passei para vocês, só recapitulando. A ideia do desafio era a gente construir uma aplicação AspNet Core MVC, consumindo uma API pública. Então, eu passei duas APIs para que vocês pudessem utilizar aí. a API do Magic, que é um jogo de cartas, né? Para quem aqui é old school aí, né? Lá em, praticamente, nos anos de 95, 96, eu jogava bastante Magic na escola, né? Lá na quarta série. E tem a API do Pokémon, que eu acredito que muitos também conheçam aí pelo joguinho do Pokémon. Então, eu passei essas duas aí, que são APIs públicas. Elas não precisam fazer muita questão de autenticação. Você consegue utilizar e aí trabalhar de forma tranquila. Com isso, com essas APIs em mãos, a gente vai utilizar aí o nosso Client REST preferido, né? Biblioteca, para utilizar na aplicação .NET. Pode ser um REST Sharp, pode ser um HTTP mesmo, um .NET. Pode ser qualquer outra Client HTTP, que você possa consumir a sua API e transformar ela, puxar os objetos JSON, descerializar e fazer a exibição lá, né? Através de uma grid. E com essa grid, a gente fazer a famosa paginação aí, para que a gente consiga trabalhar com esses dados, visualizar, basicamente, esses dados e trazer eles para uma outra page, onde a gente vai visualizar os detalhes. Seja do Pokémon que a gente selecionar, ou seja, através da carta, né? Do card, do Magic, que nós selecionaremos, né? Para ver os detalhes na parte. E, como um adicional, eu coloquei para salvar num local DB, né? Que é um banco de dados local que você utiliza instalando o SQL Express na tua máquina. Apenas como uma ideia de a gente conseguir puxar esses dados e inseri-los aí para guardar para o nosso cenário. E a ideia, né? Só para colocar uma adicional aqui, de falar dessa parte do banco de dados, é o quê? Imagina que a gente bateu na API. A API, ela não respondeu. E aí, o que a gente faz? Apresenta um erro para o usuário? Não. A gente pode ter uma camada de dados que a gente pode ter um backup, né? Um cache, assim por dizer. Eu poderia utilizar outros cenários, como um Redis, uma outra plataforma de usar cache. Mas eu estou utilizando o banco de dados para ser um cenário mais simples, tá? No final, vou passar para vocês aí um GitHub, né? Um repositório, onde tem a solução que já está desenvolvida lá para que vocês consigam depois acompanhar aí depois ou utilizar em algum cenário. Vamos lá. Vamos agora ou compartilhar a minha tela para a gente começar a desenvolver. Bacana. Bom, o que eu tenho aqui? Visual Studio, tá? Sugeri que você utilizasse Visual Studio, o VS Code ou alguma IDE à sua escolha, tá? Tem outras IDEs, né? Tem o IntelliJ aí que consegue utilizar também aí para desenvolvimento com o C Sharp, entre outras aí que você consegue trabalhar tranquilamente. Eu gosto de usar o Visual Studio porque basicamente ele é uma mãe, né? Então, quem já usa Visual Studio há muito tempo sabe que Visual Studio ele é fantástico o desenvolvimento do .NET, né? C Sharp, a produtividade é muito grande, né? Com o Visual Studio. Mas, o que eu estou fazendo aqui no Visual Studio, eu posso fazer também no VS Code, posso fazer também no Visual Studio for Mac que eu utilizo a Mac. Posso fazer também aí numa outra ferramenta, né? Numa outra IDEA escolha. A questão é pontos de comando e atalhos. Ok. Qual que é o meu primeiro passo aqui, né? Para a gente começar a desenvolver aqui o nosso desafio. Foi um desafio, como é que eu posso considerar? Relativamente simples para quem está iniciando na área que a ideia é a gente consumir a API. Mas, o grande ponto aí dessa questão aí das APIs é o seguinte. É que a gente precisa transformar aqueles dados, né? Os dados que estão vindo daquela API JSON. Entender como é que eles funcionam, qual a estrutura deles e descerializar aí o nosso ambiente. Esse é o nosso maior desafio. Eu também vejo como um desafio mais interessante aí a gente dar uma, né? Formatar nos dados, utilizar os dados, quais dados utilizar, não utilizar tudo. Fazer depois, né? Performance, todos os cenários que não vai ser o caso do desafio. mais, né? Pontos, chaves. De forma que eu considero aí mais básica e mais tranquila, você construir a aplicação e consumir. E o que eu vejo mais desafio é você entender esses dados, descerializar eles, né? Estruturados dentro da sua entidade para que você consiga trabalhar aí na sua página de exibição, na sua view e aí fazer as suas operações. No nosso caso, vamos criar somente a listagem dele, paginar, que é uma adiando aí e trazer a page de detalhes dele. Tá bom? Bom, no Visual Studio, eu vou vir aqui em New Project, fazer a criação de um novo projeto. É possível que você instale o Visual Studio na versão em português Brasil, no VS Code em português Brasil, mas uma dica que eu dou para vocês, se vocês estiverem iniciando na área de desenvolvimento, é utilize o Visual Studio em inglês. Por quê? Muitas vezes ele traduz algumas palavras que a gente vai ver na documentação que elas não estão traduzidas. Então, ele traduz alguns termos que a gente utiliza no nosso dia a dia para desenvolver que acaba ficando meio confuso quando ele se traduz. Então, eu gosto de Visual Studio no inglês, até porque a maior parte da documentação, vídeos, exemplos, webinars, em sua maior parte, eles são em inglês. Então, aproveita, pega esse cenário aí, mantém em inglês. e até bom para que você continue, vai treinando relativamente o teu inglês que, quem sabe, no futuro, você se candidatando à vaga internacional, trabalhando para empresas de fora, de casa, de qualquer lugar do mundo. Então, é importante essa questão do inglês. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar o AspNet Core Web App, o formato MVC, o Model View Controller, onde ele já vai criar aqui um cenário para mim, vai criar uma estrutura inicial, que eu já posso utilizar aí para o meu ambiente de desenvolvimento, seja ele no meu ambiente local, ou posso ir para o ambiente containerizado, ou para o ambiente no Azure. Vou colocar o Next, né? Vou colocar aqui o nome da minha aplicação, vamos lá, desafio, bota aqui, agosto, só para, né, ou desafio, está como desafio, desafio agosto mesmo. vou mudar só a pastinha aqui, que eu vou armazená-lo, tá? Para não conflitar com o outro desafio que eu subi para vocês dar o código. Beleza. Selecionei a pastinha, desafio agosto, vou dar como web, só para a gente, opa, desafio agosto web. Beleza. Mantém como está aqui a solução. Ele vai começar a carregar agora o template aqui do próprio Visual Studio. Eu vou utilizar o .NET 6.0. Isso que eu vou desenvolver agora, esse desafio, ele também poderia ser utilizado no 3.1 que ainda está dando suporte, tá? Mas eu vou utilizar o 6.0 porque já tem novos recursos. A gente também já tem um preview aí do 7, mas aí recomendo depois que vocês, né, já comecem a ver um pouquinho o que vem de novidade por aí, mas o 6, né, já está bem madurinho, já está bem legal, a gente consegue utilizar tranquilamente. O dedication type, nesse momento eu não vou utilizar, não preciso da dedicação. Vou tirar a parte do forçar o HTTPS, né, então vou manter no ambiente local, não vou manter no ambiente do Docker e só isso e avançar. Vou dar um create, ele vai criar primeiro a nossa estrutura básica aí que é o que a gente precisa para a nossa aplicação. Visual Studio vai dando a criadinha com o projeto, ele vai subir algumas pages, vai criar com o template, vai baixar algumas, como é que eu posso falar? Algumas, alguns pacotes do Nuget, né, que eles vão fazer parte das dependências aí do nosso cenário de aplicação, tá? Enquanto ele está carregando ali, ele está fazendo ready na minha aplicação. Beleza, deixa eu só ver se ele concluiu aqui, ele está baixando algumas bibliotecas, observem que aqui, ó, ainda continua, por exemplo, com uma exclamaçãozinha, porque ele está fazendo aqui como se fosse uma, um recovery, né, desses, das dependências necessárias para ele rodar, como, por exemplo, pacotes do .NET, .NET HTTP, de configuration, entre outros, tá? Enquanto ele carrega aí, vamos lá, aqui, ó, ele acaba fazendo um restore, né, então, ele já traz para você tudo que é necessário para que a gente consiga, né, utilizá-lo aí, e aí comece a trabalhar. Vamos lá. Ele está só aguardando um pouquinho, onde ele vai terminar ali, restore it, beleza, ele foi feito esse restore, fantástico, tá? O restore está aí, ele já está, é, carregando, caso tenha dificuldades aí, caso não estejam acompanhando, queiram mandar alguma dúvida, fiquem à vontade, pode utilizar o chat lá, né, do, do YouTube, e conforme, né, for aparecendo alguma dúvida, é, podem ir mencionando, deixa até aberto aqui também, para ir acompanhando com vocês, tendo dúvida, manda lá, que aí eu dou uma respondida rapidinha aqui. Fechou? A minha tela está aparecendo, se por acaso, meu áudio estiver travando também, né, sinaliza aí, que aí a gente volta à explicação. Ok, aplicação criada, aplicação simples, se a gente rodar aqui agora, ele vai carregar uma, uma page, né, deixa eu até pegar aqui, ó, só para ele, ó, deixa eu colocar o web browser para ele rodar, eu vou rodar no file, Firefox, tá, então, deixa eu só ver se ele confirmou aqui, não vou abrir aqui no Edge, porque o Edge, né, de vez em quando, às vezes, dá uma, uma carregadinha aqui, e mais, vou dar um primeiro build, né, geralmente, quando a gente rebuild uma aplicação, a gente já sabe que ela leva mais um tempo, que ela cria as DLLs, empacota, verifica a questão das dependências, e aí gera aquele entrepoint, né, que a aplicação, ela vai subir, para ela começar a, a buildar, né, e aí a rodar mesmo, vamos deixar ele primeiro só, dar um primeiro build aqui, né, para ela já rodar, para quando a gente começar a construir a aplicação, e começar a mostrar o que está acontecendo, então, aí, ela ser um pouquinho mais ágil nesse cenário, ele vai dar essa primeira demoradinha no início aí, mas depois ele já, né, já vai rapidinho, tá bom? Beleza, ele está buildando ali, vamos lá, às vezes o Visual Studio na máquina, ele dá aquela, aquela famosa pesadinha, né, então consome um pouquinho de memória, o Visual Studio, ele acaba tendo uma ideia bem, bem robusta, né, apesar que a máquina aqui, ela, ela era para aguentar o tranco aqui, mas às vezes dá aquela, só puxadinha, vamos lá, e aquela famosa Lady Murphy, né, a gente está apresentando online aí, ao vivo, e aí o, a IDE começa a ficar com vergonha, fica tímida, né, aí ela fala, será que eu vou ou não vou? Esperar ele carregar aqui rapidinho, não deve demorar muito mais agora, assim eu tenho fé, vamos lá, vamos lá, está buildando, quanto isso, deixa eu, opa, deixa eu só abrir aqui o meu, deixa eu abrir já um, deixar aqui aberto uma, o meu post-me, né, que eu vou utilizar ele depois, para a gente ver como é que funciona a API do Magic, né, que é o que eu vou utilizar aqui no desafio, vocês poderiam, podem utilizar também a API do Pokémon também, eu vou utilizar a do Magic, né, só para ter aquela, aquela nostalgia do jogo, né, de ver as cartinhas, que eu jogava lá em 95, ainda tenho até hoje guardada, mais, vamos lá, opa, agora até o meu, o meu postman acabou dando uma, uma travada, bom, enquanto ele carrega aqui, né, agora o, o visual destruído, até, até 10 minutos atrás, ele estava, 10 minutos não, né, até antes das 18, ele estava funcionando, deu 18, sabe aquele, aquele sinal, deu 18 horas, tudo começou a acontecer, né, hoje na sexta-feira da maldade, mas começa a dar 18 horas, parece que surgem, gnomos aí, né, dando problemas aí, os duendes travando, segurando a, 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 a conexão, ou puxa o cabo, de repente a energia cai, ou cai um raio, sempre acontece. Se por acaso, meus ações travar aqui, né, daí eu, eu abro no, no VS Code, eu já tenho o código também, e a gente vai comentando, o código, enquanto ele, enquanto ele carrega, e aí eu vou, eu vou, eu vou, eu vou buildando. Ainda tenho esperança que esse Visual Studio, ele vai, ele vai buildar essa aplicação, tá? Bom, de qualquer forma, se ele acabar não, não, não buildando, eu vou trazer. Enquanto ele tá aí, pensando, né, se decidindo se vai, se vai se comportar ou não, se vai, é, me responder ou não, né, vamos lá fazer uma coisinha aqui, tá? Enquanto ele tá aí pensando, né, eu espero que ele pare de pensar, e, carregue de uma vez por todas. Bom, vamos conhecer um pouco da API, antes de voltar lá no código, né, ele tá buildando, tá lá pensando, vamos esperar que ele carregue ali, pra gente visualizar isso lá. Beleza, o que que eu tenho aqui de API? Tá, eu tenho aqui o meu postman, ele é um, um client hash, né, o qual a gente pode utilizar pra testar APIs, inclusive eu posso criar mock, né, isto é, APIs com dados fakes, pra que a gente faça teste de desenvolvimento local, ele é super tranquilo de fazer isso também, né, eu gosto bastante do postman, ele é bem conhecido, tem a versão dele que é a community, então ele atende super bem, pra você utilizar. Tem outros clients? Tem, acredito que tem um Somnia também, né, que ele é um, um, um client hash, tem outros também do VS Code, que você consegue instalar, é, e tem vários outros aí de mercado. O que eu gosto do postman, é essa interface dele que ele é mais tranquilo, ele é bem friendly user, e ele já tá há muito tempo no mercado, tem, tem CLI, você consegue gerar testes, automação de testes pras APIs também, né, no futuro quando você estiver já fazendo esse tipo de atuação com DevOps, então ele ajuda bastante. Legal, eu tenho aqui a minha API, tá, ela é a, aqui ó, é api.magicthegathering.io barra v1 barra cards. Por que que eu vou puxar o barra cards, que é o wait point? Tá, eu tenho essa URL, né, que é a da API, total, né, eu tenho aqui a versão 1 dela, e o end point, que é a minha collection, né, meu conjunto aqui, das que ele vai retornar. Eu simplesmente vou fazer um get nele aqui, sem passar nenhuma parametrização, pra quê? Pra que ele me retorne os, os, os 100 primeiros dados, né, que ele tem que retornar. Ele vai retornar os 100 primeiros, porque já é padrão aqui da, da API, retornar os 100 primeiros itens, né, tem API que retorna mil itens? Tem, tem API que retorna mais? Também tem. Mas nesse caso aqui, né, eu vou mandar ele retornar tudo que ele tiver pra retornar nesse momento aqui, que é o cards. Eu poderia fazer aqui também uma query nele aqui, colocando uma interrogação, né, name igual, né, e aí o nome da string, qual a card que eu quero puxar, né, isso é o nome da card. Nesse caso, eu vou colocar direto, pra que ele puxe ela. Espero que a API também retorne. bom, ela tá retornando, só não retornou o meu resultado aqui. Vamos ver uma coisa, body, aqui, retornou o body. Beleza. Show de bola. Bom, aqui a API, ela retornou, né, se eu quisesse colocar pra retornar através de um nome de uma carta, eu posso colocar aqui a query nele, né, que é a query string, ele vai passar a interrogação, o nome, passo aqui o nome que ele vai fazer tipo um SQL like, sabe, ele vai buscar aqui todas as cartas que tenham aqui esse nome, né, dentro dela, do card lá. Se eu colocar aqui, ó, com o igual Jace, ele vai retornar aqui todas essas cards que tenham, né, esse name Jace aqui também, ou próximos a ele. Beleza, ele retornou aqui os cards, né, ele tá me retornando aqui uma série de cards com o name, né, o mana cost, que é a mana, quantidade de mana, né, que ele utiliza para, para consumir, né, pra gente virar a carta. Quem conheceu aqui Yu-Gi-Oh! também, né, não sei se desenha muito, é muito antigo aí pra vocês, eu tenho 37 anos, então, assisti bastante Yu-Gi-Oh! Assisti Sakura Cardcaptor, joguei, joguei, Magic the Gathering, então, FCB antigo. Jogo de carta, RPG é muito massa. Hoje tem online também, não é tão legal como jogar nas cartas, né, que jogava lá com a turma no chãozinho lá com as cartas, mas, é bacana o jogo do Magic. Então, ele tem o consumo de mana, ele tem a ser a raridade, né, se é uma rara comum ou não, qual que é o site name, o text, né, explicando qual que é a carta, tem um textozinho na carta, imagem, entre outros. E tem os IDs aqui que a gente pode utilizar, bem como, né, os idiomas que ele tem também, né, isto é, a variação de cartas, para outros idiomas, para você fazer aí, né, uma, como é que chama, fazer essas cartas aí com outras, com outros idiomas, fazer uma localization, por exemplo, eu estou na Alemanha, eu estou na Espanha, ou utilizo o ES, né, de espanhol, e aí eu consigo essas cartas no formato mais globalizado, tá, então as cartas saíram em todos os idiomas, elas saíram somente em inglês, que é o principal, mas o legal é essa diversão da gente consumir essa API aí. Beleza, a carta está consumindo aqui, vamos deixar aqui o postman reservado, o Visual Studio continua segurando aqui a Conexel, eu vou fechar ele aqui no famoso naturalmente, né, beleza, fechei o troço, eu vou abrir novamente aqui, e aí, né, a gente abre, vai desenvolvendo, e no final, a gente build a aplicação, para ela não segurar assim novamente. Deixa eu abrir aqui o Visual Studio. Enquanto ele está abrindo lá, eu vou fazer o seguinte, vamos lá agora para um outro cenário, deixa eu trazer aqui para vocês o meu Firefox, tá, o que eu recomendei para vocês também, utilizem, né, um formato aí, como a gente pode ver, né, a API, ela traz um formato JSON, que é gigantesco, né, então, putz, para a gente pegar isso daqui, colocar na mão, começar a criar entidade, cara, é legal, é, você começa a pegar, né, os, é, as sintaxes do C Sharp, do .NET, vai pegando umas manhazinhas, né, vai estudando, vai começando a escrever, praticando, para tornar mais rápido, é legal, mas, pô, a gente tem recurso que pode ajudar a produtividade, então, por que não utilizar eles, né, eu gosto, né, não é questão de preguicinha, tá, mas, é, realmente, fazer uma coisa um pouco mais rápida, então, eu gosto de usar um cara chamada, json to csharp, beleza, deixa eu pesquisar aqui, aqui, tem um quick type IO também, que funciona bem para caramba, inclusive, ele coloca as annotations lá em cima, né, do, do json, baseado no Newtonsoft, então, é bem legal também, qual é o pulo do gato, aquele de cara, né, na questão de produtividade, só, então, né, eu vou dar um control A aqui, para pegar todo o resultado do body, que ele gerou, vou dar um control C, e, vou colar aqui, ó, nessa camada aqui, do, do json, né, que é nessa telinha, beleza, eu posso colocar aqui, algumas propriedades, os atributos json properties, fields, read on, entre outros aqui, né, caso eu queira, tratar nesse momento, como agora, no momento, a gente tratar boas práticas, ou arquitetura, ou, né, construção, a gente não vai fazer nenhum go horse aqui, né, obviamente, mas a gente, depois vai, a gente, a gente deixa isso para um outro momento, eu vou clicar aqui no convert, então, ele já vai, ó, fazer para a gente aqui, uma conversão nesta classe, né, olha que bacana, né, mas eu farei tudo isso aqui na mão, e a gente já tem ela, bonitinha aqui no esquemão, para a gente copiar e colar lá dentro da nossa aplicação, então, vamos lá agora, vou pegar o meu Visual Studio novamente, olha ele aqui, que nos travou agora há pouco, então, vou abrir aqui, a aplicação, aí vai, ele trava de novo, né, só para me sacanhar, a gente, a gente brinca, fala assim, pô, santa de casa, não faz milagre, né, aqui na Microsoft, a gente usa Visual Studio para tudo, né, então, às vezes, ele dá essas pegadas, e trava bem no meio de uma apresentação, a gente olha assim, e fala, caramba, é, a minha própria ideia, está aqui dando umas, umas, umas travadinhas, o próprio produto da casa, ah, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, espera aí, espera que eu vi aqui a mensagem, beleza, estão vendo bem agora aí, melhorou, minha tela, está com resolução alta, dá aí um okzinho no chat, para eu ver só se, se melhorou um pouco a visualização, show de bola, vou para o Visual Studio, vamos lá, está aqui ele, está aqui o cabra, aqui vamos, vou fechar aqui, vamos lá, bom, eu tenho aqui, né, as classesinhas que ele cria, ele já, já traz para a gente a estrutura, né, básica de models, controls, as properties, né, e as views aqui, que é para carregar, qual que é o, para onde que a gente vai começar aqui, vamos começar criando as nossas models, eu tenho aqui, deixa eu tentar, arrumar aqui para vocês, né, está pequeno, deixa eu pegar aqui, vamos fazer aqui uma, aumentar um pouco a letrinha aqui, porque a minha tela, a minha tela aqui de dentro, ela vai estar grande, mas, deixa eu aumentar aqui essas letras, fontes, vamos configurar um pouquinho ela aqui, só para, deixar, deixar maior para vocês enxergarem, olha, não trave agora, fontes, 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 só esperar ele carregar, esse cara aqui, beleza, fontes, vamos lá, a do meio já abri, deixa eu ver aqui da lateral, que eu não lembro exatamente qual que é ela, que a gente precisa para, vamos ver aqui, é a Solution Explorer, é a Solution Explorer, tá, 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 deixa eu colocar aqui, o Text Tool, e vou colocar ela como 12, deixa eu ver, vamos ver, deixa eu abrir aqui a tela, aqui na lateral eu não lembro exatamente qual que é o nome da tela, para a gente aumentar nessa configuração, tá, mas como o foco vai ser aqui na nossa, em nossa, dentro do código, o tamanho aqui tá bom, vocês conseguem ver aqui na parte central, dá um alô aí só para eu confirmar, deixa eu só olhar mais uma vez aqui, se a parte na lateral, pelo menos a Solution Explorer, eu consigo aumentar, porque aí vocês pelo menos veem o que eu estou criando ali, né, find, 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 só ver da lateral aqui, ó, eu não lembro exatamente, realmente qual que é o, o nome daquela, default location to bar, bom, depois eu vejo esse carinha então, vamos lá, aqui, aqui, né, a gente tem o nosso código, né, só para, não sei o tamanho do que está, atrás aqui, mas só para, aqui a pastinha onde ele mantém as controllers, aqui onde a gente mantém as models, e aqui é onde tem as views, tá, que são as exibições da página web, então nas models, eu vou fazer a criação aqui, de uma class, né, chamada de, de cards view model, que é para ele, né, adicionar aqui a nossa, a entidade, né, aquele parse, né, que a gente acabou fazendo a conversão do JSON para o C Sharp lá, trazendo o que? os itens que fazem parte aí, dos detalhes do que está retornando da API. Espera aí, carregar aqui, qualquer coisa, se também estiver muito pequeno, eu mexo aqui na resolução da tela, talvez isso ajude, vamos lá, class, então a class, eu vou dar o nome para ela de, é, cards, manda aqui, como, magic cards, view model, só para, né, carregar, ter outro nome dela aqui, tá, deixa eu adicionar só essa tela aqui, o pessoal comentou ali, se melhorar a resolução, se aumentar a resolução, né, ela talvez fique melhor, deixa eu só esperar ele adicionar, ótimo, magic cards view model, vamos lá, deixa eu só, vou ver aqui então, se eu consigo aumentar a resolução, melhorar a resolução da tela, aqui um pouco, ok, ficar melhor para vocês, display settings, deixa eu só ver aqui a resolução dela, vamos mexer aqui na tela, vamos ver aqui a resolução, tá, que aí eu vou fazer um scale, tá, ela está com 1900, 220, 4K, não, 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 deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui uma coisa, se melhora na resolução, na, na transmissão, peraí, vamos ver, eu vou mexer na minha resolução, que aí vocês vão conseguir ver melhor, eu acredito que, agora melhorando, não, 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 não melhorou nada não, bom, é, se mexer na resolução aqui, vai, acho que pode zoar, tá, então, é, a resolução aqui, pessoal, da live, ela acaba pegando a resolução máxima aqui, tanto do YouTube, né, como do meio de transmissão, tá, qualquer coisa depois, né, a gente vai ter o código, passa a ser no final aqui, e aí vocês conseguem, né, visualizar, depois eu crio um readme lá no código, já tá no repositório esse código, completo e funcional, eu crio um readme pra vocês com um step by step lá, e aí vocês podem acompanhar depois e reproduzir eles, né, no cenário, beleza, vamos lá, bom, criei a minha primeira, né, a ViewModel aqui, chamada de, de Magic Cards ViewModel, então, estou adicionando elas aqui, né, pra que ela, ela funcione, ela faça o passe desses meus dados, o que que eu vou começar a fazer agora, tá, beleza, eu vou aqui, voltar aqui no meu, no meu, C Sharp, no meu, JSON to C Sharp, eu vou copiar esse carinha todo aqui, opa, decidi mais, copiei esse cara todo, né, que é o que eu tenho aqui da minha aplicação, e vou colocar aqui, na minha Mora, legal, tem um carinha aqui, que eu não vou precisar utilizar, tá, então, eu vou tirar ele, que é esse root aqui, né, o root, por que que ele trouxe como root aqui? Porque a aplicação, ela tem, ela inicia, a API, né, ela retorna um cenário total, se a gente pode visualizar aqui, cadê, eu vou botar aqui no postman, ele inicia como um objeto, né, aberto aqui, e dentro dessa, desse item que ele retorna, né, esse resultado, ele cria aqui, né, o array de cartas aqui, que é o cars, né, então, ele inicia aqui, né, o símbolo do array, né, o colchete, para começar a, a trazer aqui, os cenários aqui, de array que ele tem dentro das cartas, né, então, como ele trouxe aqui umas chaves aqui, inicialmente, ele vai considerar isso como um root, que é o raiz da, é, da fie retorno, ok, eu tenho aqui os meus cards, ó, ele já tem aqui, então, o que que é essa model aqui, essa model, ela vai instanciar, ela vai fazer o passe desses dados, então, é o magic cards view model, então, ele vai retornar aqui o total, aqui uma lista de cards, e as cards, ele tem aqui as suas propriedades, beleza, só vou olhar aqui o meu error list, ó, não tem nenhum error list, nesse momento aqui, ele só está considerando alguns, alguns warnings, como boas práticas aqui de código, fechou, beleza, está lindo aqui, o que é que vamos fazer agora aqui, vamos na controllers, e vamos, né, adicionar, uma nova controller, que é o que a gente vai começar a fazer, nossa regra de negócio, tá, a gente tem a opção de criar, controllers de API, né, quando vamos criar o API, ou controllers do MVC, que é o nosso caso aqui, para as aplicações, é uma controller que nós vamos criar, no formato empty, porque nós vamos criar, está no formato, vamos criar do zero ela, vou adicionar, uma controller MVC empty, então eu vou dar o nome para ela de, é, cards, opa, cards controller, vou tirar esse umzinho aqui, que não faz sentido, ok, acabei de criar aqui, o cards controller, vamos lá, vamos começar a criar esse cara, o cards controller, né, ele faz herda aqui, né, do tipo de classes aqui, de controller, que vai controlar e gerar as ações aqui, das regras de negócio, dentro do meu cenário, do, do .NET aqui, né, como um todo, desde o MVC, ele já existe, antes de começar a trabalhar, né, e a fazer alguns sinais aqui, eu vou adicionar algumas coisas que eu vou precisar utilizar, aqui como o meu, os namespaces, tá, então, using, né, eu vou começar a adicionar aqui um cara chamado Newton, tá vendo que ele não está mais aqui ainda, na verdade ele não está aqui, é o Newton soft, então eu vou vir aqui em dependências, eu vou adicionar, duas carinhas que eu vou precisar aqui, né, e que eu utilizei para fazer o meu projeto, bronze, Newton soft, ele vai buscar, que é o famoso Newton soft do JSON, então, instalar ele, e eu vou adicionar mais um outro carinha aqui, uma outra dependência, que é o que vai me ajudar com a paginação, né, que é o chamado aí, o page at least, tá, mas eu vou mostrar ele mais depois que a gente criar essa aplicação aí, eu vou dar a primeira vez, ó, eu tenho o page at least, né, que é construído aqui por uma, uma, uma pessoa da, comunidade, eu posso criar na mão também? Posso, mas eu gosto de utilizar aqui, ó, esse x page at least, né, que é construído aqui, já, como eu posso observar, ó, ela tem mais de um milhão de downloads, então, é uma, é um pacote confiável para a gente utilizar, né, essa da forma, então, a gente pode baixar ele, tá no Get Package, tá na versão mais atual, né, ele foi publicado aqui, essa última versão é 16 de maio de 2022, então, tá bem atualizado, bem de acordo aí com a linha do .NET Core, né, que tem atualizações, então, instala ele aqui, depois eu já, no finalzinho, né, quando a gente mandar ela rodar a aplicação, vou mostrar o porquê que eu vou utilizar ela. A gente poderia utilizar outros controles aqui, outros componentes, né, que vem pronta aí na web, podemos, mas eu prefiro utilizar esses componentes que vão, vou botar aqui minha cadeira, esses componentes que vão, né, trazer eles e deixar mais, um pouco mais leve a aplicação, mas aí, né, esse daqui é, fica a cargo, né, o critério de vocês. Eu utilizei eles no caso, só para retornar aqui, ó, para vocês verem novamente, fui adicionar os pacotes, eu adicionei aqui o Newtonsoft, tá, que é o do JSON, e eu adicionei o PageAtList, que é o XPedList MVC Core, beleza? Adicionados esses caras, agora vamos lá, vamos adicionar aqui os nossos namespaces, e usem, então aí, eu vou colocar o Newtonsoft, né, que é o que eu vou utilizar aqui, dos meus recursos aqui de JSON, então, aí agora eu vou utilizar também aqui, o namespace aqui, já vou deixar aqui instanciado, né, vou chamar aqui o PageAtList, opa, cadê esse carinha? PageAtList, ok, tá adicionado aqui, que é o cara que eu vou precisar, já estou utilizando aqui. Agora eu tenho aqui as minhas classes, eu vou começar a criar alguns cenários, que eu preciso, né, para a minha aplicação. Então aí, eu vou adicionar aqui, e criar uma classe, que é o meu endpoint, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, PrivateReadOn, né, só vou adicionar aqui a classe, que ele vai trazer o string, do meu endpoint, eu posso colocar, né, e tirar esse cenário aqui, né, essa minha classe, de forma tão exposta, né, explícita, daqui do código, e posso colocar aqui no meu app settings, é possível fazer isso? É, e aí a gente utiliza como arquivo de configuração, para quê? Para quando a gente colocar, por exemplo, numa esteira CISD, ele fazer o change automaticamente, né, nessas connection strings, sem a gente precisar mudá-lo na mão, ele não fica chumbado no código, né, necessariamente. Então, eu vou aqui pegar, ó, a minha API, vou botar aqui no meu cenário, beleza? A minha API está aqui, está aqui bonitona. Agora eu vou, né, fazer instanciar aqui, né, o meu, o meu HTTP REST, eu vou utilizar o nativo, quem utilizou o REST Sharp, está ok, quem utilizou o outro, também está ok, eu vou utilizar, simplesmente aqui, o meu, o meu client atual, que é do HTTP mesmo, HTTP client, beleza, olha que legal, ele já dá uma, ele já cria para mim aqui, né, já dá uma, um cenáriozinho, vou deixar que eu mudo um aqui, ele instanciando sem, de forma limpa, e eu também vou aproveitar, né, e instanciar aqui, a minha lista de, de cards, que eu vou trabalhar ela, por quê? É uma lista de cards, então eu já vou deixar, previamente criada, para que quando eu faça a criação, depois, né, dessas listas aí, e faça o passe das mesmas, eu já coloque ela numa lista, e trabalho. Eu posso também utilizar essa lista depois, né, para, é, passar nela, né, fazer um filtro, ou fazer atuações, ou, operações aí, para, por exemplo, inserir no banco de dados. Beleza, eu tenho a minha action result, né, index, né, que é o meu cenário aqui, opa, ele está dando aqui um errinho, mas isso aqui, na verdade, é porque ele ainda não está instanciado, então como ele está na models, né, ele precisa usar o using aqui, para ele pegar do meu namespace de modas lá, a minha model, ok, já está trazendo, o tipo cards aqui. Eu tenho action result, que é o que ele vai retornar aqui, mas não é os caras que vão trabalhar primeiro. Vamos então, né, fazer com que no construtor da nossa controller, né, ele crie a instância aqui do meu HTTP client, para que eu possa utilizá-lo. Então, vou criar aqui um construtor, com o mesmo nome aqui da minha controller, né, e aí, eu vou passar o meu HTTP, opa, o meu HTTP client, aqui, beleza, para que ele, né, já tenha o, inicie aqui no HTTP client, a minha chamada. E por sua vez, olha que legal aqui, opa, cadê? Agora, eu já vou passar o base address, né, só dar um tab aqui, ele já completa para mim. Cara, Visual Studio é uma mãe, né, então, ele adiciona aqui para a gente o quê, né, a nossa URI, então, eu vou fazer aqui do zero, só para a gente ver, HTTP client.baseaddress, né, que é o cenário que ele vai utilizar, igual a new, né, e ele vai precisar o quê? De uma URI, né, que é a URL do endpoint dele, né, aqui eu passei, né, o meu endpoint que ele vai consumir aqui em cima, e aí, vai se conectar, ele vai trazer a minha aplicação para, para, para funcionar. Show de bola. Bom, como nós vamos, né, construir essa aplicação aqui primeiro, né, e ela vai ser uma chamada HTTP, o que que é importante? A gente lembrar que chamadas para APIs, elas geralmente precisam ser assíncronas. E o que que a gente utiliza para fazer uma chamada assíncrona dentro do .NET ou de qualquer outro tipo de linguagem de desenvolvimento, né, é a task. Então, uma task, ela precisa ser o quê? Uma task de preferência async. Então, a gente vai transformar aqui, né, o nosso método, né, que é o nosso action result, né, index, em uma, uma public async task, né, o qual ela vai retornar para a gente uma task do tipo do action result, e aí ele vai ter a nossa aplicação para começar a retornar. Bom, eu vou já adicionar um outro cenário aqui, né, que é para a minha paginação, mas aí, depois a gente comenta um pouco mais sobre ele, né, eu já vou deixar aqui, que é o, vou voltar um pouco atrás, depois da paginação, que a gente fala ela com mais detalhes. Quem não conseguiu concluir o desafio, tá, pode ficar tranquilo, que depois eu vou deixar o código aí, e aí, com um step by step, aí vocês conseguem depois executá-los, vocês mesmos. Então, né, primeiro aqui, cenário, vou criar o meu tryzinho, né, onde eu vou ter a minha, a minha aplicação, né, e essa aplicação, ela vai ter, ela vai ser, vai receber uma tratativa de erros, então, eu vou deixar, eu vou botar aqui, tá, o throw x, então, eu vou passar aqui uma mensagem, ele vai retornar aqui a mensagem de erro, né, caso ele tenha algum problema, vai explodir aqui a mensagenzinha, para a gente visualizá-lo, caso a gente precise, né, em algum cenário aí, trabalhar, ou a nossa aplicação, divulgá-la, né, de forma mais amigável. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Então, eu vou começar agora, né, a criar o meu, instanciar minha view model, né, que é chamada de Magic Cards View Model, que é o que eu vou utilizar agora, vou chamar ela de Card List, que é o que vai retornar o meu resultado lá, né, ele vai fazer o parse, do que vai retornar ali das minhas, das minhas APIs, né, e aí, eu vou chamar ela primeiro como nula, porque ela vai iniciar aqui vazia, né, nessa primeira instância. E, né, eu vou criar, eu vou instanciar aqui, já o meu cenário aqui de Cards, só para deixar aqui uma lista já iniciada, que essa lista eu posso utilizar ela depois, por exemplo, para fazer uma paginação, para utilizar para o banco de dados, desinserir itens nela, fazer um filtro, trabalhar com uma expressão aí dentro para retornar, né, fazer um link aí dentro desse meu objeto, né, fazer algum tipo de query. Beleza, dentro do meu cenário do Try aqui, né, que é o meu bloco onde vai começar a rodar a minha regra de negócio, e que ele precisa ser monitorado em caso de erro, parece que é o Clickception, né, então eu vou, né, chamar o meu HTTP, né, HTTP, HTTP, vou botar como var para a gente ver no início aqui, né, colocar aqui uma variável aqui, ou um var, uma genérica aqui, para ele começar a retornar, chamar de response, né, que é o meu cenário aqui, onde vai ter o retorno aqui da minha chamada, da minha API. Então, ela precisa ser, né, obrigatoriamente await, porque é uma chamada assíncrona, então ele vai ter que ter uma await nela, e aí, né, o meu endpoint, ele já começa a, o meu interlicense, já começa a carregar, agora é tp client, ponto, eu preciso fazer um get async, que eu vou trabalhar ali com get, quando a gente viu aqui no postman, ó, só voltando aqui, ó, nós fizemos um get na API do magic gathering, no endpoint do corte, beleza? get async, abre, fecha parêntese, e uso o, passo o endpoint, tá, show de bola, aí, ele já está batendo lá, e aí, vai começar a ter esse response, só quando ele bate esse response lá, a gente tem que fazer uma coisa interessante aqui, tá, o que que é essa coisa? É verificar o status result, result code, que o que é esse status result code? Ele tem na própria client, eu posso ter um hash sharp, qualquer outro, o nosso nativo aqui, que é o http client, ele já tem isso também, que é o quê? se eu vier aqui, ó, response, ponto, is success status code, isto é, se ele retornar o status code 200, né, que é o true, né, que é o que está retornando, então, ele continue a operação, se não, né, então aí, eu vou realizar uma operação, eu vou colocar aqui, simplesmente, para ele tratar de forma mais amigável, né, esse, esse meu código, e exibir um model state para ele, para deixar um pouco mais, mais bonita a mensagem, né, então, eu vou adicionar aqui, ó, um error, né, para ele retornar na minha model aqui, um errinho mais bonitinho, mandar como no, e colocar aqui uma mensagem, que ele vai retornar aqui, uma string zona, erro ao processar, pronto, o magic, show de bola, só uma mensagenzinha, né, caso dê alguma, algo ruim aqui na minha aplicação, agora vamos lá, bateu na API, cenário bonito, cenário lindo, retornou, deu status 200, então agora vamos retornar, né, a string, que é o conteúdo que ele retorna, o JSON nada mais é do que um grande arquivo com uma porrada de string lá, é uma string gigantona retornando, né, a gente precisa tratar isso daí, então, aqui internamente, nós vamos tratar de forma assíncrona, né, com await, esse nosso, esse nosso conteúdo, então vamos pegar o nosso response, opa, vamos pegar o conteúdo dele, que é o content, né, e vamos fazer uma leitura dessa string de forma assíncrona, que é read as string async, então ele vai fazer a leitura como string, eu tenho outros métodos aqui, eu poderia também fazer outras leituras, por exemplo, sei lá, pegar um array, pegar um outro stream, entre outras coisas, né, olha que esperto é o meu, esse do estúdio, né, a gente já começa a utilizar, ele já carrega para você já o que é para a gente utilizar, para a gente criar, mas vamos aí, vamos fazer a escrita aqui, para a gente deixar bonitinho, card list, isto é, eu estou utilizando o objeto, né, que eu quero transformar, que eu quero descerializar, esse meu retorno da API, que foi o que? Peguei o JSON, joguei no meu JSON to search shop, ele criou lá a classe, e aí eu comecei a trazer ele aqui, né, de forma em código, para que ele descerialize isso, e a gente consiga trabalhar com esses dados, e agora eu quero que ele receba esses dados, né, o famoso receba, aí, na nossa card list, que é na nossa lista aí, na nossa view model, que a gente acabou de criar. Então, eu vou utilizar o JSON convert, né, para que ele, opa, faça a conversão daquele objeto JSON, né, e nesse caso aqui, ele vai descerializar. Se eu quisesse enviar um objeto JSON para o endpoint, né, eu serializaria ele. Nesse caso aqui, eu vou descerializar. Então, descerialize object, né, eu falo qual que é o tipo de objeto que ele vai descerializar, isto é, abrir aquela estrutura JSON, aquele arquivo grandão JSON, e vai carregar aqui bonito para mim, no objeto, para que eu possa trabalhar. Qual que é o formato? Qual que é o objeto? É o magic, magiccause.viewmodel. Fantástico. E o que que ele vai, né, parciar, o que que ele vai, né, fazer aqui dentro, o que que ele vai comportar, né, e trabalhar? É o content que ele está retornando aqui dessa minha string, dessa minha API, que ele retornou e deu status 200. Beleza? Bonitinho. Vou fazer só uma brincadeira aqui para a gente ver depois item a item rodando, né? Não é uma das melhores práticas, mas como a gente está retornando aqui como teste, né, isso pode obviamente deixar a sua aplicação zoada, né, assim literalmente, mas eu vou fazer um for it aqui nesse cenário, né, só para a gente ver os itens que entrarem aqui. Eu vou botar como card, né, ele vai pegar os itens, né, que estarão vindo aqui dessa minha card list, vou pegar item a item, né, dentro desses cards, e vou colocar ele dentro da minha lista ali em cima que eu criei, ó. Essa lista aqui, ó, aqui é o list card, né, que eu iniciei ela, e vou dar uma DD, né, dentro desses itens. Para que eu posso utilizar esse card aqui depois? Ah, eu posso pegar ele e colocar, sei lá, para colocar no banco de dados, né, fazer um insert, ou criar um lote aqui para inserir esses bancos de dados. Inclusive, falando da parte do SQLDB, tá na parte do banco de dados que eu coloquei também no desafio para ser criado, eu não vou conseguir mostrar ele aqui porque deu algum ruim aqui no meu SQL local, tá, no meu SQL Express, então ele não vai estar funcionando aqui agora, mas eu já vou, já deixei ele no código lá, bonitão, funcionando para vocês, né, e depois eu vou explicar lá como só adicionar esse cara, né, para que eu utilizaria, por exemplo, o SQL local aqui, né, ou, por exemplo, utilizaria um Redis ou algum outro banco de dados de cache. O SQL local, né, eu imagino aí um cenário que a API, ela retornou um 500, né, que é um internal server error, um código de erro lá interno do servidor deles, não está funcionando, está offline, zerada, e aí o meu usuário não está conseguindo usar a minha aplicação, porque ela não retorna nada. Como é que eu faço para ajudar ele, né, nesse cenário? Eu posso armazenar esses dados no banco de dados, pode ser num cache, pode ser num local DB, que seria um cenário um pouco mais, como é que eu posso dizer, primitivo, né, assim, não tão bonito usar um local DB, mas ele é um cenário que funcionaria, armazenaria banco de dados, bateu na API, ela não retornou e success status code 200, não retornou como outro, deu falso aqui, então ele voltaria para o alço aqui e aí leria os meus dados, né, do banco de dados local para retornar esses dados, né, para ele trabalhar da forma, né, com a API offline. Beleza, vamos deixar aqui, né, a nossa lista sendo carregada. Bacaninha, né, o que eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui o meu return view model, né, a minha view. O que é que eu vou retornar essa view aqui? Eu preciso retornar agora aqui nessa view a minha listagem, né, então antes de começar a levar e criar a minha view, eu tenho que lembrar o que? No .NET MVC, quando ele, na nossa, na nossa, na nossa action, né, ela retorna alguma coisa, ela pede para retornar na view. Quando ele vai retornar na view, ele vai retornar algum dado na view. Nesse caso aqui, ele só retornou, ponto. E carregou alguma coisa? Não, não carregou nada. Então, antes de criar a nossa view, eu vou passar aqui o objeto, os dados que ele precisa carregar naquela minha view, para que popule aquela minha view, né, e nesse caso aqui, eu vou fazer o que? Eu vou passar para ele, né, que é a minha listagem aqui, ó, de card list. Isso aí. Card list. Cadê? List. Ponto. Cadê? 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 Card list. Tá, 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 tá. Deixa eu passar a minha card list antes aqui, só para, deixa ela for do try. Belezinha. Prontinho. Show de bola. Card list. Ponto. Cards. Que é a minha listinha de cards que ele vai retornar. Então, se eu observar aqui, é uma listagem que ele vai me retornar. Beleza. Criamos aqui a nossa, o nosso, a ViewModel, né, com as entidades, com as propriedades do que está retornando os registros. E a nossa controle é com a nossa primeira action aqui retornando, né, uma listagem de todos esses dados da API para ele ser realizando dentro do meu objeto de ViewModel. Beleza? Agora, clicando aqui em cima do index, eu vou em adicionar uma View. Vou criar uma View no formato do Razor, tá, do Razor View aqui, add, eu vou pegar da index, que é a ViewName, eu quero aproveitar o template e vou colocar como list e eu quero que ele utilize, nesse caso aqui, ó, os meus objetos para que ele retorne, né, então, ele vai retornar a partir do, do objeto de cards, tá, então, vamos lá só, acho que é isso mesmo, cards, adicionar, ele vai agora criar, né, de forma muito mágica aqui, né, como o pessoal acaba brincando aqui, a nossa, a nossa View, para que ela, né, ela tenha um, um cenário aí, né, de, de scaffolding chamada, né, que ele cria uma estrutura inicial, para que você não precise, né, necessariamente já criar o HTML, você pode criar na mão? Pode, mas ele já cria para você um scaffolding, né, uma estruturazinha, para você trazer aqueles dados. Quem lá no passado já usou webforms e tal, né, não quero confundir vocês, mas quando a gente criava, por exemplo, um grid, clicava e arrastava e soltava, vinculava um dataset, ele já criava para a gente, já uma estrutura lá para criar. Então, aqui no MVC, o .NET Core, que é muito mais novo, então, ele já cria isso. Olha que legal, ele já trouxe aqui, trazendo a model, que é aquele, o retorno que ele vai pegar aqui, da controller, né, esses dados, ele vai trazer aqui o objeto tipo card, index, então, ele já cria uma estruturazinha, um HTML, olha só, ele tem um create new, ele vai trazer aqui, um monte de dados aqui, já para retornar. Vamos retornar isso aqui para ver o que acontece? Ó, beleza, e aqui, ele me traz alguns objetos, né, que são aqueles botões, que nós vamos utilizar depois, né, para fazer uma ação. Esse aqui, especificamente, que é o details, que nós vamos escrevê-lo depois, tá? Outro ponto que a gente já mexe depois, né, você parte aqui, ó, do image URL. Vamos lá, vamos rodar pela primeira vez, esse cara, eu espero que ele não trave. Vou deixar ele rodando no Edge, tá? Vou dar uma chance, que vai que foi isso, né, que ele ficou chateado comigo, eu queria rodar no Firefox, e aí não no Edge, aí ele resolveu dar um releminha. Vamos lá, vamos rodar aqui a aplicação. Ó, agora foi, né? Eu acho que o problema foi esse, tá? Foi eu utilizar o Firefox, ao invés do navegador narrativo dele, que é o Edge. Ele ficou chateado comigo, ele falou, não, eu vou travar, você não quer usar o Edge? Beleza, aqui, ó, tá abrindo aqui o Edge. Ok, carregou aqui. Só que, por que que não carregou nada? Alguém dá uma sugestão aí? Dá-lhe uma, dá-lhe duas, dá-lhe três. Beleza. Bom, por que que ele não carregou aqui, né? Porque nós não fizemos uma coisa importante, tá? Criamos a page, né? Isso não é um sinal, ela não está quebrando, a gente pode ver, mas, ó, na parte aqui, ó, do shared, né, a gente tem que adicionar a rota aqui no layout. Exatamente. Isso aí, Zé Antônio. Exatamente. A rota para que ele, é de esperar que ele retorne. Olha aqui, eu tenho o home, o privacy, que está retornando, mas a gente não colocou a rota aqui do index, do que a gente criou aqui dos cards, né? Então, qual que é a controller, né, que ele vai trabalhar aqui para que a gente comece a utilizar, né? O nome da controller, ela se chama, né, ela vai se chamar a controller, que é a card. Ih, cadê, cadê, cadê? a action é a index mesmo, né, que a gente pode ver aqui, ó, dentro do cards controller, tem uma index, né, o nome da controller é cards, ele, ele identifica pelo sufixo dele como controller, né, então o nome dela é cards, e a action que ele vai chamar é a index, tá? E aqui no layout CSHTML, que é como se fosse um master page, né, que ele vai herdar, eu vou chamar isso aqui de cards. Show de bola. aqui agora é só a gente rodá-lo novamente. Rodando. ok, cards, vamos carregá-lo pela primeira vez, vamos ver se a aplicação vai aguentar, ó, beleza, tá gigante, né, assim, ó, eu, ela tá desse jeito, tá, eu não vou mexer em muita coisa dela, vou tirar aqui esse text aqui, esse origina, vou tirar um monte de coisa aqui, só pra gente não ficar muito grande desse jeito, né, mas, né, isso aqui você pode trabalhar, né, esse cenário aí internamente pra deixar mais bonita a sua página, né, eu não sou um cara que não sou, não sou um cara de front, sou um cara que utiliza bastante back-end, então eu desvio bastante na parte de back ou na parte de cloud, então aqui o que nós vamos fazer é simplesmente dar uma limpada aqui nesse layout e tratar esse carinha aqui, ó, que é a imagem, né, a imagem ela veio com URL, se a gente abrir aqui, por exemplo, só pra testar, ó, a imagem aqui do card, né, essa nostalgia dessas cartinhas do Magic, então, beleza, vamos lá, agora eu vou fechar aqui ela, o que eu vou fazer agora, né, eu vou começar a trabalhar um pouco mais a minha telinha, então, né, o index, eu vou tirar algumas coisas aqui, ó, que ficaram muito grandes ali, né, esse original text aqui, ó, isso aqui eu vou tirar, só pra não ficar muito grande lá, né, ó, original text, que mais, acho que tá bom, acho que aquele era o texto maior que tinha, vou tirar esse, esse text aqui, aí, esse artist, beleza, beleza, eu tirei esses carinhas aqui, vou tirar aqui embaixo também, né, só pra, e, aqui, só tirar, beleza, beleza, bom, aqui, né, é a parte HTML, ele vai trazer lá no meu, no meu, no meu topo, né, no meu, no meu header, da aplicação, e aqui, o que eu vou fazer agora com ele, ó, eu vou pegar essa imagem URL, eu vou colocar lá dentro de um, de uma classe de imagem, então, eu vou colocar uma IMG aqui mesmo, né, uma tag zona de, de imagem, né, vou fechar ela aqui, ó, só, e isso daí, eu vou colocar só um, um alt aqui, né, pra identificar com alternativa aqui do image, e vou passar, né, essa imagem pra dentro do SRC dele, né, que é o source, então, só vou copiar esse carinha, vou colocá-lo aqui dentro, tá, pra ficar bonitão, só vou rodar mais uma vez, só pra gente ver isso aqui, e em seguida, a gente já vai criar aqui, a página do details, e a página, e a paginação, vamos ver aqui, cortes, olha só, carregou a tela, tá demorando em carregar, tá carregando 100 itens aqui dentro, né, então, às vezes, vai dar uma bugada aqui, isso aqui a gente pode melhorar, utilizando o componente, né, pra dar uma, uma compressão, uma compressão aqui nas imagens, ou fazer um cache das imagens também, e ficar mais bonitinho, tá, mas como eu vejo, a aplicação, ela começou a ficar, né, ter uma coisa mais bonitinha, eu vou tirar essa, essa ID também, né, que tá dando uma quebrada aqui, e esse flavor, deixa eu já tirar aquele, 3, 2, aquelas duas colunas ali, né, pra que, não tenha muita coisa, né, também, aqui ó, esse ID, esse ID depois eu vou usar, mas não aqui, né, então, eu não preciso dessa, daquele aí, daquele unique ID ali, beleza, bonitão, tá aqui, agora a gente tá, a nossa HTML tá mais simplificada, vamos fazer duas coisas agora, a gente viu lá, que a tela carregou gigantesca, né, um monte de item, agora a gente precisa fazer o que? Paginar, ela não tá paginada aí, pra que o que? Traga menos itens, traga uma paginaçãozinha, e a gente traga a página de details, e se a gente observar, quando ele cria o HTML, ó, aqui ele cria as ações de edit, details e delete, mas ó, tá comentado, ela não tem nada aqui ainda, então, vamos lá, vamos começar a criar ele, vindo da parte da controller, né, o que que eu vou fazer aqui? É muito simples pra gente adicionar agora esse cara, né, eu vou, aqui, eu tenho aqui a minha, a minha action, né, sua vez, eu vou começar a criar aqui agora, uma nova action aqui, que é a chamada de details, com o HTTP GET, eu posso, preciso colocar o HTTP GET? Não necessariamente, mas eu vou colocar só pra, né, a gente ver, o HTTP GET, que é o que ele vai trabalhar aqui, na nossa aplicação, eu vou colocar aqui, ó, public, e aí eu vou colocar um formato, que é o iActionResult, nesse caso aqui, ele só vai pegar o details, né, que é o objeto, eu vou dar nome pra ele aqui, de detalhes, o que que ele vai receber aqui, pra que ele trabalhe, né, com esses detalhes? eu basicamente for receber o ID, que é pra fazer aquela busca, né, dentro do, é, aquela, aquela busca dentro do meu, da minha lista lá, né, e aí, eu vou colocar aqui, ó, um string, ID, né, details, beleza, public action result, tá aqui, bonitão, a minha, tá nesse, porque ele não tá retornando nada ainda, então, né, eu vou colocar aqui, um, eu vou chamar a minha classe card, né, que é o que tem o meu objeto, que eu vou retornar, porque eu vou utilizar a classe card aí, porque eu estou passando o que, eu vou clicar, lá na minha, no meu, na minha grid, quando eu clicar na grid, em details, ele tem que puxar o item, que eu vou utilizar, e abrir o card, da mesma coisa seria o pokémon, ele ia pegar aquele item do pokémon, né, o ID do pokémon, ia mandar uma busca dentro daquela lista, que eu já tenho carregado em memória, e aí, ele vai carregar pra parte do details seguinte, então, vou botar como card, vou botar aqui, uma, chamar de card mesmo, e aí, eu vou passar aqui, ó, a minha lista que eu criei lá em cima, né, que está aqui dentro do for it, ó, que eu adicionei aqui, vou trabalhar com ela pra brincar, né, dar uma utilidade pra ela, vou botar como forest, or default, né, que eu queria ir buscar, e dentro desse meu forest or default, eu vou trabalhar, né, fazendo uma busca, então, né, a minha classe, a minha, as minhas cards, ela é o C, né, vou chamar pra ela, e aí, dentro dela, eu vou buscar o que? O ID, eu vou usar o ID como busca, porque é um ID único pra buscar aquele item, e aquele ID, quando ele for, né, igual, necessariamente, ao ID que eu estou clicando naquela linha, então, ele retorna pra mim aqueles dados, aí eu vou passar, é o que? O meu return, que ele vai retornar aquele meu objeto, para a minha nova view de details, com o item de card, que ele vai retornar os detalhes daquele objeto, seja ele das cartas, seja ele do Pokémon. E da mesma forma, que eu criei aquela view, do, da index, né, eu vou criar agora também, a minha view de details, então, botão direito, edit view, razor view, que é no formato de MVC, add, details, vou usar o template do tipo details, que já é fantástico, e qual que é o tipo do objeto, que eu vou utilizar ele aqui? É card, que é os detalhes da carta, do esforço do Pokémon, detalhe do Pokémon. Ele vai agora fazer, né, o scan folding, ele vai criar o template, vai criar o HTML, que vai poupar um tempo nosso, para começar a fazer a criação dessa página. Eu falei, posso criar na mão? Posso. Mas como a gente está, né, começando aí, criando desafio, começando a botar a mão na massa, então, é bom a gente utilizar, o máximo da produtividade, que o Visual Studio nos dá. Olha que legal, então, ele já chamou aqui o model, e os detalhes. Legal, bacana, está retornando. Mas ela ainda não está sendo útil. O que a gente vai fazer agora? Habilitá-la, para que ela apareça e funcione. Como que a gente vai fazer isso? Aqui no index, né, a CSHTML, que é a página da view, a page, a view que nós criamos, para consumir a cards controller, ela tem esse aqui, ó, esse código aqui embaixo, no finalzinho, action link, details, new, e está comentado, o ID que ela está puxando. No nosso caso, ela não vai ser o apimary key, esse item, ela vai ser o ID, que é o ID, o unique ID, para ele retornar aquele objeto, tá? E aí, beleza, eu já tenho aqui, esse primeiro cenário. Agora, Rogério, eu vou rodar aqui, details, vou clicar lá, vai aparecer, mas vamos já fazer uma coisinha aqui, para ficar um pouco melhor, a nossa página. Vamos fazer a tal da paginação. Então, vou voltar aqui na minha cards controller, e aqui, bem no início da minha, index, eu vou fazer o seguinte com ele, tá? Eu vou retornar aqui, eu vou criar aqui uma variável, né? Que eu vou chamar de items, ponto, by page, né? Que é o número de itens que eu quero configurar, para que carregue naquela minha página, então, eu vou carregar somente 10 itens, posso colocar 5 também? Posso, posso colocar 3? Posso, quantos eu quiser. Vou botar 10, porque eu acho o número aceitável aí, para que ele não, não pese muito, né? Vou ver se alguém está falando alguma coisa, beleza. O dragão de Shiva é top, também tem umas cartas lá que eu gostava bastante, que era chamada de raio, né? Que era uma mágica instantânea, colocava e os usuários, eles, os jogadores amavam aquilo, só que não. Vamos lá. Então, agora vamos colocar, né? E passar agora no cenário de, qual que é a current page, né? Criar uma, uma, um current page, para que ele armazene a página atual, né? E caso não tenha uma atual, então aí ele some, né? e volte para a primeira, que é a página de index, opa, eita, pitch, né? E ele não tem a page ainda aqui, por isso que ele não estava carregando, eu tenho que passar aqui em cima, que a minha int, esqueci antes de passar aqui, tá? Ela precisa receber uma int, que, né? Que pode ser aqui um valor, um, ele pode, ele pode receber ou não essa int, não é obrigatório, então eu coloquei a interrogaçãozinha aqui, né? E coloquei o page aqui, para ele retornar essa variável, e ser utilizada. Agora, qual que é o pulo do gato aqui agora? Beleza? ó, estou utilizando o use aqui em cima, o page list, é o objeto que vai me ajudar, eu vou comentar esse carinha aqui, e vou escrever um return novo, por quê? Esse return agora, precisa utilizar a minha classe, né? De, de page, para ele paginar a minha, a minha ação. Pay, return, viu? E aqui internamente, eu não vou passar o card, eu vou passar o, o assíncrono, ele precisa ser assíncrono nesse caso, né? Então, vou dar o await para ele aqui, então, ele vai agora pegar o meu card list, que é a minha lista de cards, né? Ele vai pegar todos aqueles itens, dividir para trazer, é, 10 e 10, tá? É, e aí ele vai começar a dividir isso por pages, que ele pode, né? Retornar aquele número de 10 por item. Então, aí, to, paged, né? Isso aqui é o método do próprio, componente, tá? Isso aqui não é dot.net core, é desse componente aqui que eu adicionei, ó, o x, paged list, mvc core, então, eu vou utilizar ele, então, ele vai passar toda a lista, put o paged list async, né? E aqui internamente, ó, o que ele vai fazer? Ele vai tratar, ele vai pegar a page atual, né? Que eu estou exibindo, e vai me mostrar o número de itens por página. Beleza, configurei esse cara. Terminei por aqui? Não, ainda tem mais, só mais uns, uns dois pontinhos para serem feitos aí, né? São poucas linhas, para observar aqui, o dot.net é muito produtivo, né? Para a gente desenvolver. Então, né? No index aqui, eu vou agora no index.html, eu tenho que fazer algumas alterações. Primeiro, é no objeto que eu vou carregar a minha página, né? Esse objeto aqui, eu preciso trocar ele, para que receba o objeto da minha page ad list. Então, ao invés de ser enumerable, eu vou precisar passar para ele aqui, o x page ad list, né? Chamar ele aqui, e puxar a interface e page ad list. Pronto. Só isso. Eu só vou trocar por isso. E agora, obviamente, né? Eu vou alterar, porque ele começa a, eu vou tirar esses carinhas aqui, vai ficar um pouco mais bonito, né? Eu vou colocar o name aqui, é só para não carregar, e também não tiver um take, depois que mexer muito dinamicamente. Cost. Vou só alterar aqui, porque aqui é a parte do header, né? O que aparece o nome lá em cima do título. CMC. Type. Rarity. Certo. Como isso aqui só são os, os nomes, né? Os títulos da coluna. Então, só para ele carregar aqui. Number. Só para ele deixar aqui mais, legalzinho. É, só respondendo aí a pergunta do nosso colega aí, né? Do Rafael. É, Rafael, a ideia é assim, ó, a dica é o que o José Antônio falou, é praticar. Não faz, não tem mágica. É praticar mesmo, que aí você não vai travar na hora que você for fazer algum teste, for desenvolver alguma coisa. É praticar. E outra coisa, o .NET, ele é uma baita, é uma baita, é um baita framework, é gigantesco, tá? Então, não se preocupe, sabe? Multiversidade. Não se preocupe em ter que decorar todos os métodos. Entenda o principal, a lógica da plataforma. Você entender o C Sharp, né? As principais operações, né? De forma fluida, e trabalhando ali com as operações do dia a dia, o .NET Core, o Aspenet MVC, você também vai pegando isso, tá? Mas caso você não pegue, tá? Então aí você consegue depois, usando a documentação, visualizando, vendo exemplos, etc. Mas quanto mais você coloca a mão na massa, mais você vai fixando aquilo na tua mente. É prática, tá? Começa com coisas simples, pages, vai criando, vai errando, pô, deu um problema, não conseguiu entender o que está acontecendo? Joga no Google, vai na internet, documentação na Microsoft, começa, cria novos projetos, não tenha medo de errar. Coloca a mão na massa mesmo. Conforme mais você praticar, cara, vai ficar muito mais ágil para desenvolver. E aqui, beleza, adicionou aqui, uma outra dica que eu dou, tá? Tem gente que gosta, tem componentes, né, que te ajudam, complementam o Visual Studio para te ajudar na produtividade, completar código, etc. O Visual Studio, ele já faz isso com maestria. Então, eu não gosto de adicionar muito complemento ao Visual Studio. Ele já é uma, uma, uma plataforma, uma ferramenta pesada, né, que venhamos e convenhamos. Mas, eu não utilizaria nada além do Visual Studio, né, nenhum complemento que não fosse da Microsoft Visual Studio mesmo. Agora aqui, eu preciso renderizar uma coisinha, tá? Que é a minha numeração das minhas pages. Então, HTML, eu vou colocar aqui, um chamado Paged List Pager. É o que ele vai pegar, tá? Isso aqui é do próprio objeto, tá? É o Paged List Pager, né? Então, aqui dentro dele, eu vou passar o quê? A Model, que é o que ele vai trabalhar, né, que pegar aqueles dados. A Page, que ele vai pegar, opa, se acalmei, meu amigo. Tá com pressa. Peraí, tem gnomos acontecendo aqui. Beleza? Page. A Page que ele vai pegar, né, através da URL Action, né, que vai vir através da Index, que essa Index, ele vai fazer o quê, né? Ele vai retornar naqueles methods que eu estou utilizando, né, vai retornar a Page, e aí vai me falar qual que é a nova Page, qual ele deve trazer com os novos itens. Então, passando aqui, segura aí a onda. Page. Show. De bola. Tá aí. Tá. Page. List. Pager. HTML. Faltou. Ah, tá. Já sei que faltou ali, estou estando um erro, né? Sem eu colocar isso, não vai. Então, eu tenho que chamar uma coisa também, ó, que é o componente dele, né? Ele tem que trazer... Ô, meu filho. Não, não. Ele vai buildar. Beleza. Meu teclado aqui está meio... Não sei se é meu teclado ou sou eu que estou com o microfone aqui na minha frente, aí eu não estou olhando para o teclado direito. Page. List. E aí agora, né, eu chamo o meu namespace, né, que é o componente de tela que eu vou utilizar, para que ele traga a paginação aqui dentro do .NET Core. Beleza? Explicando. Então, eu troquei o objeto aqui em cima de inumerable, né, para o Page. PageList, I-PageList, para ele retornar os dados do ModelCard, que são as cartas que estão retornando o Magic, que fosse Pokémon, retornar os Pokémons. E eu estou utilizando aqui, o... Estanciando aqui a classe na namespace para ele retornar aqui o MVC Core. Isto é, ele vai retornar o componente de tela que vai fazer a paginação, que por sua vez vai trabalhar simplesmente com a action aqui da Index, onde ele vai retornar a página atual e os seis itens. O que eu fiz aqui de alteração na minha controller foi criar algumas variáveis para adicionar o item by page, para ele fazer a configuração, e a current page, onde o Index vai receber de forma não obrigatória para rodar aqui o objeto do int aqui do page para ele trazer a paginação. E o return dele vai ser baseado utilizando o objeto de pageListAsync para ele retornar os itens e a página atual. Agora, vamos rodar o nosso código finalizado. Nada nessa mão, nada nessa mão. Até então não deu erro no Visual Studio. Vamos lá. Ele deve carregar em alguns momentos, muitos de tensão. carregando o meu Web Server. Aqui no Visual Studio, você tem a opção de carregar tanto no Web Server como no Yes Express. Você pode rodar diretamente em um ambiente cloud, como você preferir. Isso aqui parece, sabe, aquela roda da roda de kiti lá que o pessoal vai, né, fica daquela música do Civil Science lá, e aí, né, vai rodar, vai cair ou não vai? A porta da esperança, sei lá. Aqui, ó, clicar em chords, vamos ver. Aí, carregou, então, né, eu não sou um cara de front, então, né, eu não ia conseguir, eu não ia fazer muita coisa, né, demoro pra, né, pra deixar um front mais bonito, obviamente eu faço, mas eu não sou aquele cara especialista em front, né, desculpe, desculpe-me os front ends aí que estão com os olhos ardendo vendo esse meu layout aí de desenvolvedor, mas, né, pelo menos está carregando, está funcional. Está carregando aqui as pages, olha só, 10, olha a paginação, ah, moleque, ó, cliquei na segunda, carregou, bonitinho aqui, vamos pra terceira, tá, bacanudo. A gente pode também, ó, pegar aqui e fazer esses dados, né, tratá-los aqui, né, pra carregar de forma mais bonitinha, e agora vamos clicar em details. Deu algum, aqui, vamos lá, passou como nulo, por quê? Passou como nulo, string de, tá, deu alguma trechinha aqui, vamos ver, né, normal, tinha que dar, estava muito bom pra ser verdade, sempre dando tudo certinho, dando tudo bonitinho, talvez tenha sido a page, o ID que eu escolhi, né, vai o quê? Vamos ver, rodar novamente, né, vamos lá, vamos ver se eu estou passando também a coisa correta, né, olha aqui, index, details, item ID, item, é isso mesmo, está correto, é o ID que eu estou utilizando, o card já deveria estar preenchido, tá, mas vamos botar aqui um breakpoint, né, ó, cards, aqui ó, vamos botar um break aqui, vamos, está aqui no final do for it, está dentro também, vai, é no final, e aí a gente vê, tá, 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 olha, pega o card list, que é esse cara aqui, antes de entrar no for it, eu vou, vamos ver, né, vamos abrir, dá pra gente finalizar nossa noite aqui, carregando, agora ele demorou mais que o esperado, né, a gente, ele começa a fazer essas coisas, vamos ver aqui, opa, já bateu aqui, ó, card list, beleza, tem 100 itens carregando aqui, suave, vamos dar um continue, ele carregou os cards, beleza, carregou, eu tenho quantos, é, tem um card aqui dentro, só, ele vai carregar o restante, vai fazer um for it, carregar todo mundo, ó, beleza, tá, então, show de bola, tá preenchido esse cabra, beleza, passou, agora passou a NKD, tá, foi alguma, enfim, não, deu algum erro, o que que eu fiz de errado, deixa eu ver aqui uma coisa, só ver pra finalizar esse cara, e deixar ele bonito, pelo menos, né, só pra não sair daqui, falou, pô, professor, bugou lá a parada, aí não ficou certo, vai, ok, esse cara dentro do try, deixa eu ir passando aqui, card list, vou retornar a minha view também dentro do meu, do meu try, né, hum, menizinho, tá, 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 mensagem, troll, beleza, tá suave na nave aqui, não tem, não tem mais nada, nada de errado, pelo menos que eu tenha visto, é verdade, boa, valeu, Zé Antônio, isso aí mesmo, static, tinha que estar com static, sensacional, isso aí, creio eu, na minha fé de todos os deuses que tem nas cartas do, do Magic, que agora, vai funcionar, ah, isso, funcionou, funcionou, ah, só antes aqui, peraí, deixa eu finalizar, né, pô, o cara vai sair com um negócio aqui feioso desse jeito, desse jeito, cadê, cadê, aqui, image, aqui, esse carinha aqui, vamos colocar só uma imagem aqui, pra deixar ele, né, uma tag de image, só pra ele não carregar aquele troço zoado lá, já basta meu layout ser layout desenvolvedor, né, é, de, sem uma coisa bonitona, sem um CSS e tudo mais, sem um, um bootstrap marotérrimo lá, carregando, uma modal linda, né, um efeito de blur no fundo, mas, brigadais, Antônio, era isso mesmo, cara, era o static lá, que eu não tinha definido, pra aquela lista do cards, se não que vocês estão atentos, isso é muito bom, ó, vou pegar um outro aqui, ó, details, show de bola, é isso aí, aqui tá a nossa aplicação, se eu colocar aqui, ó, um back to list, ele voltou pra listinha, e aí eu posso pegar quantas eu quiser e começar a trabalhar, beleza? Agora, né, aí fica agora a cargo da, da criatividade de vocês, pra que vocês, né, melhorem aí o código, começa a, a melhorar o layout, né, fazer aplicações de vocês. O que que eu tenho aqui também, né, só pra carregar aqui, deixar aqui pra vocês, né, trabalharem, depois eu vou, é, atualizar melhor, vou criar um readme lá, né, com step by step, pra quem não conseguiu, executar, aqui tá o, é, a URL, né, eu vou colocar aqui no, se o, a pessoa da Edscode aí, por favor, conseguir compartilhar pra mim, essa, esse, esse é a URL, né, essa URLzinha aqui, ó, vou colocar aqui no, vou ampliar um pouquinho mais aqui, tá, essa é o meu GitHub, deixa eu, abrir um notepad, colocar aqui pra vocês, também, tá, tá aqui é o link, Letscode, vaiada, né, no meu GitHub, eu vou atualizar depois, lá com o readmezinho, com o step by step, cara, e aí, é isso aí, pessoal, né, eu agradeço muito a presença de vocês, tá, obrigado aí, quem participou também, quem ajudou aí também, né, quem foi ajudando a comentar um pouco o código, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade também, né, depois pra, pra entrar em contato, né, então, tem aí, deixa eu até deixar aqui, ó, passar aqui pro pessoal, é, vou dar o meu e-mail aí, quem quiser tirar uma dúvida depois, fica à vontade, coloquei lá no chat, pro pessoal da Letscode, ele deve mandar pra vocês já aí o meu e-mail, né, fiquem à vontade aí, pra mandar dúvidas, se precisarem, né, algum comentário, tem o Discord também, estou lá no Discord, então, só me pingar lá, chama lá, e aí a gente troca ideia a respeito do projeto, ou também podem comentar alguma issue aí dentro do projeto no GitHub, né, e fiquem, né, fico muito feliz, né, da presença de vocês, e desejo que tenham uma ótima noite, tá, e muito, muito obrigado aí pela participação, mais uma vez, espero que tenham gostado, beleza? beleza? E aí Obrigado.